Quem comer 4 bananas mais rápido vai levar 200 reais e um panetone pro Natal e pro Ano Novo Bora aí valendo Tá valendo já, bora ver quem vai levar 200 reais e um panetone Eita Silvano já, eita Atolou a banana todinha na boca Eita Pia, eita essa daqui tá com tudo, hum Cadê todinha na boca, todinha, será que capta todinha essa banana aí? Ah, e é joia só Quem vai levar pra casa 200 reais e um panetone Bora ver, bora ver Já dá um cheiro aí, ó Ah, já dá um cheiro Ah Bora ver quem vai levar Quem come mais ligeiro, 4 bananas Será que é Silvano? Se for Silvano comenta 1 Se for Julia comenta 2 Se for Aniel Joyce comenta 3 Eita Já engoliu minha filha Essa menina tá com tudo, hum De nada ela tá se requebrando É uma lacraia Bora, 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 bora Eita, essa daqui não usa nem a mão, ó É caboca agora De casca banana caboca E comendo com o cabelo com tudo Dá fé, Maria Comenta aí, Julinha, tá cebosa demais Bora, Silvano, bora Silvano Aguenta ou não? Se quiser desistir, desista, hum Quem não quiser ganhar aqui o panetone 200 contas É só desistir Desistiu? Então pode sair fora Julinha já desistiu Bora lá Cadê? Já terminou? Ai, não terminou não E esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aí? É um panetone 200 contas É dois peixinhos aqui, ó Fora d'água E tu, terminou? Terminou? Terminei Terminou mesmo? Ou ia abandonar a mão? Então Silvano ganhou o ganhador E aí, Silvano? Então vai fazer... Eita, abriu o panetone já, ó Eita Vai fazer o que que é essa poiva? Vai fazer o que que é essa poiva? Eu vou guardar por novo no Natal Aí sim, viu? Tô, Tami, não queria brincar Queria não, queria não